Fala pessoal, sou o Clássico, sejam bem-vindos de volta ao nosso canal E hoje dando continuidade a nossa minissérie do Car Shooter aqui na Godot 4.2 Nós vamos aprender a criar os inimigos que vocês estão vendo aqui na tela Animando-os diretamente através do Animation Player Também faremos com que eles se movam durante a tela Para que na próxima aula nós criamos as colisões deixando a gameplay ainda mais interessante Antes porém, eu quero te convidar a se inscrever aqui no canal caso ainda não seja inscrito Deixar aquela meia-lui-like que me ajuda demais E faz com que o YouTube recomende este vídeo e o nosso canal para outras pessoas E também se você puder e quiser, e se não for te atrapalhar Considere nos apoiar agora através da chave Pix que eu vou deixar aqui na tela E também através do Paypal Sim, nós temos um Paypal Caso você não tenha Pix, pode fazer a contribuição também via Paypal Eu vou deixar os dois QR codes do Pix e também do Paypal aqui Para você ajudar a gente a trazer mais conteúdo aqui Dito tudo isso, vamos para o vídeo! Muito bem, eu já estou com a Godô aberta e como sempre eu vou deixar disponível para vocês Os assets que nós vamos usar para criar os nossos inimigos Que serão esse bugzinho aqui, vocês estão vendo, é um bug alado E também esse outro que é um bug mais comum, o bug terrestre E vocês podem perceber que eles estão em duas partes Porque nós vamos fazer a animação deles nativamente aqui através do Animation Player Mais e mais delongas, vamos aqui clicar em mais e criar uma nova cena Os nossos inimigos terão como base uma área 2D Portanto, vou clicar em Other Node e buscar por área 2D Já renomeando ele aqui para Ground Bug Será o nosso inimigo inseto de terra ou terrestre se preferirem E para ele nós teremos esses dois assets Vou clicar aqui em um, segurar o Shift e arrastar os dois Ele já vem montado bonitinho para a gente Vocês podem até renomear se desejarem, tá? E posicionar aqui onde quiserem Mas um detalhe importante Que hoje vocês posicionam tem a ver com a origem Essa aqui é a origem do nosso asset Que é o nosso área 2D Então as minhas imagens eu vou deixar aqui mais para cima, tá bom? Isso aqui é importante no ponto de origem em si Para ficar bem localizado Se vocês quiserem deixar no centro, não tem problema Mas eu vou dar essa leve deslocada E como é uma área 2D, nós estamos aqui com alerta Porque ele precisa de um collision shape Para colidir com os corpos físicos Sabendo disso, vamos clicar em mais E buscar por collision shape 2D Também vou renomear aqui Apenas para simplificar Essa vai ser a nossa área de colisão Que está com alerta Justamente porque precisa de um shape Um recurso de shape ou forma Para que a colisão seja de fato funcional É bem simples, com ele selecionado Aqui do lado direito em shape Onde está empty Clicamos e vamos escolher aqui Um new circle shape Já que a nossa joaninha é meio que circular, tá? Nota que ela está bem pequena em relação ao nosso sprite E nós vamos aproveitar e diminui-lo Selecionando ambos também com shift Em transformar, mudar a nossa escala para 0.70 Vai ficar um pouquinho menor E mais interessante em relação ao tamanho do nosso player Agora sim Trazemos um pouco para cima E vamos aumentar Fica a critério de vocês Mas eu quero que a nossa colisão aconteça Apenas nessa área Para que não fique tão vantajoso Para o nosso player, tá? Então essa parte aqui Não é detectável Agora a gente pode dar um CTRL S E salvar o nosso primeiro bug Aqui dentro de prefabs Eu sei que ele não é necessariamente prefab Mas ele vai ser o pectino Então assim o chamarei de prefab Salvamos Agora vamos tirar a animação dele Para isso, aqui na nossa área 2D Clicamos também em mais E buscamos por Animation Player Aqui está Vou renomear apenas para anim Para ficar simplificado E agora que vem de legal Eu vou esconder a nossa colisão temporariamente E vamos clicar em Animation Para criar uma nova animação Que eu vou chamar de Walk E aqui nós vamos fazer a animação De cada um dos sprites Temos dois Só para vocês perceberem Estão vendo? Se porventura eu estiver abaixo do outro Isso pode acontecer Basta reorganizar na árvore de nós Como a gente vai fazer para animar? Vocês vão notar que cada um dos sprites Aqui na aba Transform Tem a chavezinha para cada uma dessas propriedades A que a gente vai trabalhar É a nossa poção para dar um movimento de Bounce Ou um leve balançar Vamos selecionar ele aqui E simplesmente clicar no nosso Position Na posição que ele está Criou um quadro aqui Perfeito Mas agora em vez de ficar clicando Em cada uma das chaves Aqui em cima Vocês vão reparar que tem um botão Wreck Ou seja, gravar Você vai clicar Ele vai ficar vermelho E agora tudo que você fizer vai ser gravado Então a gente vai mover a nossa agulha Essa agulha aqui da animação até o ponto 2 E vamos simplesmente Repare que eu estou na cabeça Mover um pouco Já criou um quadro Movo até o 4 E desço Movo até o 6 Subo Movo até o 8 E desço um pouco E depois Termino clicando aqui em Wreck E agora no primeiro quadro Você vai clicar sobre Ele vai ficar azul Vai até o último E simplesmente clica com o direito E duplica Agora a gente tem esse leve balançar Vamos deixar em loop E dar um play Olha que legal Tá? Vocês podem deixar assim E está perfeito Só que para que ele fique mais interessante Nós vamos dar um leve squash Um achatado no corpo Vou clicar agora no corpo Clicar aqui em transform E como é um squash Eu vou trabalhar aqui com o nosso scale Mesma coisa Clica a primeira vez para criar o quadro Note que ele tem uma faixa diferente Na mesma timeline E agora Para nós gravarmos a parte de squash Você vai clicar nesse botãozinho Que está desligado Que é o scale Note que o position rotation está ligado Ligue também o scale E clique em Wreck Agora vamos até o quadro 2 E simplesmente achatamos um pouco Ele vai gravar para a gente Avançamos E vamos desachatar Entre aspas Só que para ficar mais prático Isso aqui Eu vou desligar E simplesmente clicar nesses dois Clico e arrasto Direito E duplico Ele vai colocar na posição certa Avanço Direito E duplico Já que é uma repetição de squash Estão vendo Vou dar um play aqui E a gente tem essa movimentação Bem interessante E bem simples até Mas já mostra o poder Que tem o nosso Animation Player aqui Na Godot Podemos salvar Marcando auto start E finalizando essa parte Da animação do nosso bug Para o nosso inimigo alado Nós vamos usar a mesma estrutura Então Eu farei um pouco mais acelerado Com detalhe apenas Na questão das asas Mas eu vou mostrar para vocês Vamos clicar em nova cena aqui Posso duplicar também a cena Claro que eu posso Mas eu quero que vocês repitam É através da repetição Que a gente consegue memorizar as coisas Tá Área 2D Renomeamos aqui para Air bug Para ficar o nosso aéreo E vamos trazer as nossas sprites A asa E no caso Nosso bichinho roxo Para cá Também trabalhando A nossa escala Para ponto 70 E posicionando aqui No centro Vocês notaram que nesse caso aqui Inclusive ele ficou na posição errada Foi legal ter acontecido isso A gente pode jogar Ele simplesmente Para cima Traz para cá Agora está certinho No outro ficou mais preciso Isso pode acontecer E aqui No caso da asa Eu vou apertar Ctrl D Duplicar essa asa E jogar antes do corpo Do nosso personagem Assim a gente tem impressão Que essa asa está por trás E para finalizar A ideia de sombra A gente vai aqui embaixo Invisibility Pegar o modo leite E traz só um pouquinho de cor Estão percebendo que escureceu? Isso já dá uma perspectiva Diferente para a gente também Aproveitando a mesma imagem Assim como o anterior Vamos colocar um collision shape Já que é uma área também Renomear para collision E colocar o shape aqui Só no corpo Eu não quero que essa colisão Esteja posicionada A partir das asas Então A gente tem que ser um pouco mais preciso No tiro Legal Ctrl S para salvar E salvamos como air bug Está criada a nossa cena Vamos animar E assim como eu disse anteriormente Vai ser um pouco mais acelerado Mas o processo é o mesmo Animation player Criamos aqui Renomeamos para anime Clicamos animation Nova animação Eu vou chamar de fly E aqui A diferença é que eu vou começar Pelo corpo Mesmo ideia Mas eu vou primeiro já Achatar o nosso corpo E me transforme Aqui no nosso scale Clicamos Clicamos em rack Avançamos dois quadros E vamos achatar um pouco Só que vocês vão notar Se eu achatar agora Ele vai achatar A partir deste ponto Está vendo? Se vocês quiserem mudar este ponto Vai ser interessante para asa Podem usar este ícone aqui Que muda o pivô Que eu vou trazer para cá E agora achatar A partir deste ponto apenas Avanço quatro Subo Poderia colar também Igual fiz anteriormente Mas vocês vão fazer Na mão para ficar um pouco mais Orgânico E fora do padrão Só garantindo que este último aqui Tenha exatamente ponto sete E fechamos a nossa animação Então olhado como é que está Deixando em loop E tocando Bem legal Olha só O squash bem interessante Falta nos animar as asas Que a gente vai fazer O mesmo princípio Porém Em vez de nós achatarmos Vamos trabalhar com a propriedade De rotação E para a rotação funcionar legal Vou clicar aqui Só perceber Quando a gente rotaciona É pelo centro Que a Goldoo rotaciona A nossa sprite É onde vai entrar Esse ícone de pivô Eu clico aqui E agora a rotação É a partir daquele ponto Viram só que legal? Maravilha Voltamos ao início Da nossa timeline Vamos clicar a primeira vez Para começar a gravação Da rotação E agora Ativando o REC Avançamos Rotacionamos um pouco Avançamos Eu vou rotacionar um pouco mais E agora eu vou voltar Olha que simples É legal essa técnica do REC Porque a gente consegue fazer Um voo mais facilmente Do que decorar pontos Viram? Olha que bacana E agora só repetir isso para outra Eu vou fazer acelerado Mas vocês podem fazer O mesmo processo Pronto Vamos ver Olha só Bacana Vocês podem até trabalhar De outro jeito Mas acho que já ficou interessante Para nosso protótipo Aqui Para o nosso game Isso vai ficar também Como auto start Finalizamos os nossos inimigos Agora a gente vai fazer Um script único Para os dois Esse script vai ser herdado Em ambos Então em vez de clicar aqui Em a teste script Nós vamos na aba de script Aqui Em file New script E vamos até a pasta Dos scripts Porém vou chamar apenas de Enemy Underline Base Não vai ser uma classe Eu sei que classe é um pouco mais complexa Para quem está começando agora Mas será um script Que ambos os inimigos Terão Então criamos aqui Vamos mudar aqui para Area 2D Porque a base dos dois inimigos São área 2D E vamos colocar aqui Um arroba Export Var Speed Por que? Eu quero que eles tenham Velocidades diferentes Valor inicial de 100 Mas se vocês notarem Quando a gente colocar Dentro do nó Cada um vai ser possível Alterar Tendo variedade O terrestre mais rápido Ou o aéreo mais rápido E vice-versa Tá bom? Legal É bem simples o script dele Depois a gente vai fazer o dano Não nessa aula Mas a movimentação É basicamente Position Ponto x Que é o eixo x Menos igual Já que eu vou da direita Para a esquerda O valor de speed Multiplicado Por delta Só isso Simples E aí para adicionar Ver um grande pulo Se eu clicar aqui Eu escolho o script novo Estão vendo? Mas eu posso clicar na pasta E buscar o script já existente Que é o que a gente vai fazer Está aqui Perceba que agora mudou para load Em vez de create Carregamos aqui Vou salvar Ctrl S Voltar na nossa arena E através da nossa Corrente Fazer a instância do nosso bug Tanto air Tanto air Como ground Está ele Vou mover apenas para cá Vou agora colocar o ground Só para a gente poder visualizar E vou trazer ele para cá Lembra que nós colocamos o script apenas em um Então olha o que vai acontecer Quando nós testarmos Olha que bacana O aéreo está funcionando Animando E também se movendo Poderia ter um signing também Para fazer a movimentação Ondulada Mas isso é um pouco complexo Para quem está começando Só essa movimentação Sim já deixa o jogo Bem interessante para vocês E aí Para a gente matar Com o nosso ground Olha que legal Vamos aproveitar o script Eu vou clicar aqui também Em vez de criar Vou na pasta E busco o script já pronto Também que nós criamos o enemy base E o que é legal agora Ctrl S para salvar É que a gente pode voltar na arena E perceber que tanto no air bug Como no ground bug Nós temos aquela variável speed Aqui dentro do inspetor Então vou fazer com que o nosso ground bug Tenha 100 Como já está Mas que o air bug Seja um pouco mais rápido Com 150 E se nós testarmos agora Vocês vão perceber Que um move-se mais rápido Que o outro Olha que bacana Legal Muito bem E assim nós finalizamos essa aula Na próxima aula Nós vamos fazer as colisões Bem como que os inimigos Sejam spawnados Automaticamente Através de um pequeno spawner Que a gente vai criar aqui Mas olha que bacana Assim o nosso jogo Vai ter inimigos E agora Ficar mais interessante E caso você deixe A chegada até o final desse vídeo Comenta aqui embaixo Hashtag Car Enemies Assim eu sei que você assistiu O vídeo até o final E isso me ajuda demais E se não é inscrito Consiga se inscrever E fazer a comunidade de Godot Crescer cada vez mais Quero também agradecer A cada um dos membros É graça ao apoio De cada um deles Que a gente tem conseguido Trazer mais séries aqui E mais conteúdo de qualidade Para cada um de vocês Caso você queira ser um membro E também apoiar nosso trabalho Basta clicar no botão Seja membro aqui abaixo Para fazer parte Dessa membresia Sem mais Muito obrigado Até o próximo vídeo E valeu E valeu E valeu E valeu